Boa noite para todos, para todes. Espero que vocês estejam tão felizes como eu. Eu sou Jonas Mendonça, trabalho aqui no SESC Guarulhos como monitor esportivo. E para que vocês todos possam saber quem eu sou, vou fazer minha autodescrição, tá? Eu sou um homem negro, estou com os cabelos pintados de loiro, estou com uma camisa colorida estampada e ao meu fundo tem várias luzes coloridas. Hoje é um dia muito especial e eu estou muito feliz aqui de estar com vocês. Espero que vocês também estejam animados, tá? Então, se você está em casa, pega sua pipoca, pega uma água, pega um vinho. Que esse bate-papo de hoje promete, hein? Então, agora, eu não estou aqui sozinho. Eu estou com o meu colega, meu amigo, o Rafa. Agora eu vou pedir para que você faça sua apresentação. Muito bom. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou o Rafa. Eu também sou técnico de programação aqui do SESC Guarulhos. Também estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Acho que é uma oportunidade incrível de a gente poder conversar um pouco aí sobre orgulho e resistência e receber essas pessoas incríveis que estão aqui com a gente hoje, que vão trocar uma ideia aqui. Bom, para começar também eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de barba, cabelos encaracolados. E eu estou com uma jaqueta azul de cetim com duas rosas bordadas, uma de cada lado, e uma camiseta vermelha por baixo. Bom, acho que a gente pode conhecer um pouco nossas convidadas, então queria pedir para elas, de repente, se apresentarem. Só fazer uma introdução, a gente está com os queridos aí. O Denis e a Nara estão fazendo as nossas livras aí, então dê um oizinho aí para a gente. Obrigado por também estarem aí conosco. Então é com você. Eu acho que eu vou passar para a Fabi, então. Vai lá, Fabi. Se faça sua descrição, por favor. Opa, passe comigo mesmo. Gente, eu sou a Fabi, ao vim, queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, o SESC com pautas tão necessárias. E para mim é motivo de orgulho também poder, de alguma maneira, contribuir um pouquinho para esse papo. Estar ao lado do Jonas e do Rafa, junto com a maravilhosa... Até falei com a Rita que eu estou precisando de um evento presencial, né? Que agora as coisas estão se acalmando, mas com vontade de dar um abraço, trocar essa energia tão positiva. Bom, vou me autodescrever nesse momento. Eu sou uma mulher branca, cabelos lisos, estou de camisa preta. Estou na minha cozinha, mais precisamente. Ao fundo, algumas imagens do meu orgulho. Uma delas está aqui, nesse dia tão necessário, onde a gente amplia esse debate. E, mais uma vez, reforçar que é, de fato, um prazer enorme estar aqui com vocês. Façam sempre convite, que o SESC é sempre bem-vindo aqui, hoje, dentro da minha casa. Mas espero, muito em breve, estar presencial aí com vocês também. Obrigado, Fabi. Rita, conta um pouco aí pra gente onde você está, o que você está fazendo. Vamos lá, meninos. Meninos, meninas, menines e todo mundo que nos acompanha agora nessa próxima Uma Hora é Coisa de Coisa Boa, viu? A gente, antes de entrar, acabou de bater nossos papos aqui. Estávamos em um papo, antes de entrar, maravilhoso. Gente, eu vou fazer, talvez, uma breve audiodescrição. Mas dizer, primeiro, que tem coisa que não dá pra descrever, assim. Primeiro que eu estou muito contente. Então, acho que isso está muito no meu rosto, assim. Eu estou com um sorriso muito aberto. Eu estou com pessoas que eu gosto, que eu admiro, que são queridas. E a gente bateu um papo, antes de entrar, que, sei lá, parecia que a gente estava tomando um café entre amigas. Então, acho que hoje a gente bate um papo muito legal. Minha audiodescrição. Eu sou uma drag queen, né? Mas alguém é uma drag queen? Ou a gente faz drag? Então, eu sou um homem branco. Na verdade, me lêem como homem, né? Porque tem essa coisa também. A gente é alguma coisa? Mas, enfim, esse é um papo que a gente veio fazer hoje. Então, batendo o olho em mim, você vai ver uma drag queen. Algumas pessoas têm preconceito e não vão ver uma drag queen. Vão ver um homem fazendo uma drag. Então, como que será que eu faço essa audiodescrição sem problematizá-la? Mas vamos seguindo. Será que é pra eu descrever como eu me vejo ou como vão me ver? E aí, direto ao ponto, estou na biblioteca da minha casa. Ao fundo é a minha estante de livros, que é basicamente meu material de trabalho. Então, eu estou no meu ambiente de trabalho. Eu estou usando um blusão dos anos 70, que é uma coisa muito doida que a professora Rippe usava. E eu sou uma de estudos de cultura. E aí, esse blusão tem uns botões dourados. Eu combinei com uma corrente dourada no pescoço e uns brincos dourados em formato de sol. O meu cabelo é um cabelo do final dos anos 60. Então, ele é assimétrico. Um lado é muito cacheado pra cima e o outro lado é pouco cacheado pra baixo. Eu fiz uma maquiagem em tons de terra, pra combinar com o look. Porque o look é todo em tons terrosos. Um batonzinho nude, uma boquinha nada. E uma bochechinha assim, só uma saúde. Tá? Eu uso uns anéis belíssimos. Um apartamento em Pirituba, esse aqui. E esses outros dois aqui, menina. Aprendi com a Silvete Montila. É joias. É joias, tá? Então, é isso. Essa seria a minha audiodescrição bem basiquinha. E dizer que estou reluzente, pipocando na cadeirinha, porque eu gosto dessas pessoas que estão aqui comigo. Maravilhosa, maravilhosa. E só pra dar um alô aí pro pessoal do chat, a Maria do Carmo, a Jaqueline, a Daniela, o Carlos, a Lúcia. Chama a galera aí, convida o pessoal, manda o convite. Ruth, um beijo pra vocês, tá? Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade também aí pra postarem perguntas, dúvidas, que mais pra frente a gente vai abrir o chat pro bate-papo, tá? Mas você deve estar se perguntando, o que essas bandas de gente maluca aí estão falando dessas coisas, né? Então, vamos explicar um pouquinho pra vocês qual que é a dinâmica de hoje, né? Então, a live é pra falar sobre orgulho e resistência, né? Nesse mês tão importante, né? Então, é a primeira vez aqui no Sesc Guarulhos que a gente está falando sobre esse tema, né? Então, com o intuito de quê? De engajar, de fortalecer e de buscar e fortalecer esses atores sociais, né? Não só a comunidade, mas todas as outras pessoas também, pra que a gente combata o nosso maior inimigo, né? Que é a ignorância e a intolerância, né? Então, a gente tem essas duas convidadas maravilhosas. E nesse mês colorido tão especial, né? Vamos falar de orgulho, né? O que seria orgulho, né? Aquele sentimento de prazer, né? Aquele sentimento de satisfação, de amor próprio, de se sentir à vontade, né? E é tão necessário pra nossa comunidade, né? Que a gente sofre tanto com essas coerções sociais, a gente precisa resgatar esses valores, essa autoestima e esse orgulho, né? Então, pra tentar modificar as nossas realidades, né? E o que mais que a gente vai falar hoje aqui, Rafa? Bom, a gente vai falar um pouco também sobre essas resistências diárias, né? Porque pra gente continuar aqui sorrindo, feliz, com esse lugar de fala que a gente tá aqui, é muito tombo que a gente leva todos os dias, né? Em todo lugar, né? Na vida, no trabalho, na família. E acho que a gente poder tá junto, poder falar sobre as coisas que nos tocam, é uma grande forma de resistência. E eu não sei, eu fiquei pensando aqui, ouvindo essa sua fala entusiasmada sobre orgulho, e fiquei pensando muito sobre resistência nessas questões, assim, do cuidado, né? Eu fiquei pensando de quando, sei lá, eu contei pra minha mãe que eu sou gay, e tipo, a resistência que... a reação que ela teve em relação a isso, e a minha resistência que eu precisei ter pra continuar sendo e crescendo nesse lugar, isso de uma experiência pessoal. Mas, assim, quantas pessoas com experiências tão diversas, tão distintas, tão difíceis, que diariamente precisam se colocar, aguentar a piadinha, aguentar gente que passa a perna, aguentar... Enfim, situações que... agressões, né? Assim, eu tô falando de uma resistência às vezes também simples, mas, assim, a gente tá nesse país que viola tantos direitos, que a gente sente medo muitas vezes. Eu lembro de uma época recente que a gente tava num período parecido com o que a gente tá vivendo esse ano, em que a dor do medo de ser quem se é, ela vinha no corpo, né? Então, a gente tá aqui, a gente tá junto, a gente tá feliz de estar aqui, e eu espero que a gente possa continuar estando cada vez mais juntos. É um momento emocionante, né? Porque ser gay nesse país, ser lésbica nesse país, ser travesti nesse país não é fácil, né? Então, pra esse primeiro bloco, agora, a gente vai falar sobre o lugar que ocupamos, né? Qual é o lugar que nós ocupamos, né? Então, a gente sabe que o dia 28 de junho a gente comemora internacionalmente o Orgulho LGBT, né? Que é marcado pelo ato de resistência dos gays, das travestis, das lésbicas, né? E de toda essa repressão sexual que a gente sofre desde que nós nascemos, né? E o Brasil ainda é o país que ainda mais mata LGBTs no mundo, por isso que a gente ainda precisa falar sobre esses temas, né? E, por isso, a gente traz esses personagens, essas pessoas famosas, a Fabi e a Rita, pra mostrar pra essas pessoas que há perspectiva, assim, de sucesso, de futuro, que nós também temos direito a chegar em lugares, né? Tão primordiais pra nossa sociedade, né? Então, a gente precisa refletir, pensar, falar cada vez mais sobre isso, né? Os nossos corpos e os nossos comportamentos, eles são diferentes, mas não há problema em ser diferente, né? As pessoas têm que entender isso. A gente não tem que ser como as pessoas querem que a gente seja, né? Mas será que a gente já parou pra pensar quem ganha com a nossa morte, com o nosso sofrimento nessa necropolítica, né? Nesse processo histórico, né? Em qual somos estigmatizados, nesse sistema opressor, né? E com suas ferramentas, né? Muito cruéis de nos oprimirem. E a gente sempre tem que buscar esse lugar, né? Do nosso direito de sermos diferentes, de sermos quem somos e tudo bem, não tem problema nenhum em ser diferente, né? Porque, assim como na natureza existem diversos tipos de flores, nós somos assim. Existem vários seres humanos com diversos perfumes e não tem nada de errado nisso. A luta é contra o sistema que nos desumaniza nos desumaniza e que nos exclui pra nos dominar, que representa os interesses da burguesia e do mercado, né? E onde ficam os interesses das relações humanas? Como sair desse cenário de fracasso, de vergonha, de um cenário para o orgulho? O maior assassino ainda é a ignorância, né? Nessa luta, a gente precisa de conhecimento e de aliados, né? De pessoas que compreendam a importância de todos serem respeitados e para que a gente possa finalmente narrar a nossa própria história, né? Por esse motivo que agora eu convido a ilustre, a genial, a sensual, a maravilhosa, a linda, a babadeira, a Ritinha, para nos orientar sobre esse tema tão primordial, né? Mas afinal, Ritinha, o que significa essa sigla tão longa, né? LGBTQIA+, P. Fala pra gente, por favor. Ai, gente. Meninos, estou muito feliz que vocês estão fazendo essa mediação, viu? Já dei umas duas, três lavadas de alma do início para cá. Ó, bora fazendo, né? Como diria Inês Brasil, bora fazendo pererecona. Moçada, moçada do Sesc que nos acompanha aí do outro lado da tela. Quando a gente fala sobre uma sigla LGBTQIA+, é importante que a gente pense, em primeiro lugar, quais são essas coisas que produzem sigla? Então, aqui no Brasil, a gente pensa PT, PSOL, PCB, produz sigla, né? O que mais produz sigla? O IMCA, Academia das Gays, lá nos Estados Unidos. Uma coisa que produz sigla é uma coisa sobre a qual a gente fala muito, mas que não vai dar para falar inteiro. Imagina, todas as vezes que a gente vai falar Partido dos Trabalhadores, Partido do Socialismo e Liberdade, Partido Comunista Brasileiro. Você cansa. Então, uma sigla é, em primeiro lugar, uma necessidade linguística, pode ser falada ou textual, de economizar um tempo que eu levaria para debater uma ideia. Eu sou professora de Língua e Literatura e de Estudos de Cultura. Existe um estudioso de cultura, é o primeiro cara que aparece no mundo fazendo essa matéria com esse nome, que é o seu Raimundinho. Ele é um velho inglês, né? Já morreu, tadinho, morreu no final dos anos 80, 88. Um velho inglês chamado Raymond Williams. Ele tem um livro que se chama Palavras-Chave, um vocabulário de cultura e sociedade. Nesse livro, o seu Raimundinho faz assim. Oi, meus anjos! Vocês já pararam para pensar que o que uma palavra significa é sempre a disputa que a sociedade faz em torno dela? Não, não entendi, Rita. Você pode explicar? Claro que posso, né? Eu sou aluna do seu Raimundinho. Em que momento que comunista vira um xingamento? Quando os contra-comunistas estiverem no poder? Em que momento que travesti vira uma ofensa? No momento em que as travestis não podem contar as próprias histórias e quem conta é a ditadura. Então a gente precisa entender que nenhuma palavra significa nada, mas está constantemente sendo disputada. Mulher trans e travesti. Qual é a diferença? O olho que olha e a boca que nomeia. Durante muito tempo, aqui no Brasil, pleitear-se uma pessoa trans era fazer um distintivo de classe, um distintivo de raça, um distintivo de lugar. Então, ah, eu sou professora, doutora, mulher trans. E aí o termo travesti ficava estigmatizado na boca do programa Sensacionalista da Tarde, que mostra os corpos das travestis sempre como corpos de mulheres prostituídas, de mulheres excluídas, de mulheres empobrecidas, de quem a sociedade tomou tudo. Essa ideia que eu estou colocando primeira é para que a gente pense uma sigla LGBT é tudo menos uma sigla. Para responder a ideia de uma sigla, eu vou contar para vocês a ideia de uma história. Para responder a ideia de uma sigla, eu vou contar para vocês como a gente chegou até aqui, que os nossos passos vêm de longe. Um beijo, Werneck, maravilhosa, que é a autora dessa frase. Para falar sobre negritude, a Werneck fala os nossos passos vêm de longe. E quando a gente fala sobre pessoas LGBT, meus anjos e minhas anjas, a gente não nasceu ontem. A LGBTidade não apareceu no mundo ontem. A depender do que você quiser chamar de LGBT, a gente está aqui desde que o mundo é mundo. Tem registro de deuses que eram LGBT. Quando a gente pensa nos orixás, quando a gente pensa em outras culturas, a gente tem divindades que não eram nem homem, nem mulher. A gente tem história de deuses que eram homens que gostavam de homens, mulheres que gostavam de mulheres. Uma mitologia sagrada sobre as nossas vidas. E eu estou indo para essa linha porque só é possível responder sobre uma sigla se a gente tira do centro o debate da sigla e coloca no centro o debate da história. O que é uma sigla LGBT? É um acúmulo de luta política que permite que a gente diga estamos aqui, os incomodados que se mudem, a gente tem história, os nossos passos vêm de longe e você não vai poder nos apagar. Olha quantas letras tem. Não mexe comigo que eu não ando só. Vai um pouco por aí. A gente não anda só, não. Com certeza. E aí, a gente estava aqui antes de começar batendo aquele bate-papo de bar, faltou só um cafezinho, uma cerveja. Mesa de cocotas. Só as cocotinhas conversando. E aí a Fabi estava falando de um tema super legal que já acabou, já gerou uma discussão, um debate interessante da exclusão, de como somos excluídos em todos os meios. Então, gostaria que a Fabi falasse um pouco dessa questão. O esporte inclui, mas também o esporte pode excluir pessoas. Bom, e nesse papo falávamos também que eu estava com uma caneta que está à prova e um papel que eu sabia que Rita ia dar alguma dica de livro porque, afinal de contas, nós estamos aqui para isso, né? Pegar as dicas tão preciosas e falar de história, falar de quem veio primeiro, ouvir o Rafa falando, o Jonas, eu estava toda arrepiada aqui porque, inclusive, queria também registrar aqui o quanto, além de todo esse conhecimento que a Rita tem e a generosidade que ela também traz e a sacada, né? Eu acho que tem muito essa coisa do professoral, de incluir todo mundo nesse papo, nesse debate, nessa coisa tão ampla e só para deixar registrado para todos e todas aqui e todes, um pouquinho do bastidor do nosso papo anterior que também se faz necessário. Mas não é a primeira vez que eu estou com a Rita aqui no Sesc e uma das falas que ela trouxe e que também fui depois que fiquei refletindo sobre isso é o quanto o esporte é um ambiente excludente, né? Ele é um ambiente que a bichinha de trejeitos você não tem liberdade para ser quem você é no início, especialmente no início esportivo, né? Onde a gente tem o primeiro contato com o esporte? É na escola, né? Ela por ali é brincando na rua mas é na escola que você vai começar a falar de esporte. E aí me chamou muita atenção sobre isso. Eu era aquela menina que fui desde novinha taxada como Maria Homem então eu tinha uma certa habilidade com o esporte. Então, as aulas de educação física eu era dona das aulas de educação física. Mas com a fala da Rita e a gente está sempre mexendo nas nossas gavetinhas, né? Eu me lembro de um amigo me fez lembrar um amigo da sala que não gostava das aulas de educação física e aquilo me incomodava muito. Como que ele todo mundo gostava das aulas de educação física? Como ele não gostava? E hoje obviamente lendo escutando outros relatos ele foi silenciado a gente não sabia o motivo dele não gostar das aulas e hoje eu entendo perfeitamente porque ele não gostava. Ele era um aluno bastante afeminado gordinho que não preenchia muito ali não tinha habilidade com a bola ele era excluído sempre ele era o último a ser escolhido ele era aquele que em tese atrapalhava o jogo, né? A gente não entende o esporte a gente não pensa o esporte como um ambiente acolhedor que ele deveria ser, né? E essa fala da Rita me tocou bastante especialmente porque me fez mexer nesse lugar onde eu não tinha parado pra pensar nesse amigo da escola da quinta, da sexta série eu nem sei como é que ele está hoje espero que assim como a Rita tenha desbravado esse mundo mas ele talvez não tenha uma boa relação com o esporte e o esporte é muito mais do que simplesmente eu fui uma atleta profissional por 20 anos esporte é muito mais do que isso, né? Esporte é muito mais eu sou, digamos aquele 1% que vive do esporte mas o esporte ele tem um papel também na nossa formação se a gente souber explorá-lo, né? Eu tenho muito de mim no esporte assim muita minha formação como pessoa como cidadã vem do esporte, né? apesar de ser hoje contra uma série de situações que vivemos ali né? meritocracia algumas coisinhas que a gente sabe que na prática não funcionam e que talvez o ambiente esportivo profissional eu estou falando de alto rendimento ele até tenha uma certa função né? Digamos assim bem de longe mas tenha e assim Jonas e Rafa eu queria ouvir a Rita falando também sobre isso porque como me tocou como me chamou a atenção e me incomodou e eu acho que a gente está aqui para debater os nossos incômodos ouvi-la sobre esse relato assim para a gente tentar fazer uma uma fusão aí com o esporte e para que ela trouxesse também o depoimento dela não sei o que ela pensa Fabi vou te falar um monte de coisa minha amiga a primeira delas é que te ouvindo agora falar eu só queria que você ouvisse isso de mim isso que você está fazendo é uma das coisas mais bonitas e generosas do planeta que é falar assim alguma coisa mexeu comigo e me colocou em movimento tipo esse é o sonho de toda professora de todo professor é que em alguma troca nossa uma sementinha germinou e aí você foi atrás pensou concluiu investigou lembrou então o final a professora é sempre a aluna e a aluna enfim vocês entenderam o Paulo Freire o que eu queria te dizer mana é que a gente está falando sobre uma coisa tão delicada porque é uma cicatriz na vida de toda pessoa LGBT que é a escola que é a infância Jonas e Rafa vão vão poder falar muito sobre isso mas assim meus anjos e minhas anjas de casa é eu sempre fui uma uma criança uma pessoa uma uma jovem que causava um estranhamento tipo filme de terror é na na galera à minha volta e aí só para contar para vocês tem um filme muito famoso do estadunidense que é o Stephen King que ele escreve histórias de terror e aí uma das histórias de terror é Carrie A Estranha as LGBT amam esse filme porque a gente se reconhece naquela estranheza e a gente se apropriou família Adams a gente é louco por família Adams porque fala de quão estranho a gente era e que são obras para crianças entre muitas aspas eu era então Fabi eu era essa criança que eu era assim só para a galera de casa saber dos podres no ensino médio depois de eu já ter ó criado muita carapaça muita casca muito traquejo social no ensino médio meu apelido era Gui Mortinho porque tinha um outro Gui na turma que era solar vivo do esporte atlético e eu era cadavérica branquela com as mãos do Nosferato eu tenho um metro e meio só de mão e o rosto super eu tenho o Nosferato tatuado no antebraço porque ele é uma das marcas que a vida deixou em mim e aí eu quis tatuar então eu era essa criança completamente fora do lugar eu era um jeito de estar no mundo que causava um incômodo que ia para além de gênero não era só que eu era gay mas é que eu era gay esquisito com referência de terror eu gostava de uns tipos de música bizarro eu falava uns papos que ninguém então eu era essa coisa que causava esse estranhamento é que assim Fabi a sua história é linda porque você transformou a Maria homem numa atleta olímpica nacional de alguma forma eu acho que eu também transformei aquela criança bizarra é numa fonte de atração e aí agora a galera quer assistir a aula da figura bizarra sabe a figura bizarra tem um milhão de inscritos no YouTube e aí aos poucos a gente vai lutando pra desbizarrizar o imaginário nacional sabe que você seja uma atleta olímpica reconhecida que as crianças que vão crescer as meninas possam falar cara tem uma Fabi Alvim que veio antes de mim que ela conseguiu que ela vai ajudando a quebrar um discurso de que os nossos corpos não podem ir pra lugar nenhum o que os meninos estão fazendo aqui antes da gente entrar a gente falou pelo amor de Deus não faz sentido nenhum vocês mediarem vocês tem que entrar no papo é porque em casa tem cem mil rafaéis e cem mil jonas que precisam escutar essas coisas né as nossas vozes já são apagadas em todos os lugares se nos nossos lugares a gente ainda apaga as nossas vozes ferrou tô falando isso porque Fabi essa ideia do esporte ela é de alguma forma apagadora essa frase que você falou o esporte não é só profissional o esporte é formador de subjetividade é aprender a competir é que quando você perder você não pode bater no seu não seja um bom perdedor quem dera o presidente tivesse aprendido essa merda a gente ia ter risco de golpe agora quando você perdeu você perdeu quando você vencer é a equipe que venceu não foi você então tem umas coisas maravilhosas que poder fazer o esporte ensina sabe a ideia de que na filosofia é uma das minhas ideias preferidas o que pode um corpo o esporte tem uma capacidade de responder isso gente uma pessoa com uma vara uma vara que vai enfiar ela no chão e vai voar mais de quantos metros de altura uma patinadora vai dar quantas voltas em qual velocidade o que que pode um corpo existe limite para o que o ser humano pode e aí olha só que loucura é esse discurso é a contramão da LGBTfobia quem gosta de esporte não pode ser LGBTfóbico porque a fobia contra o LGBT é você não pode fazer isso com o seu corpo e qual que é a ideia do esporte você não pode só que o esporte supera o esporte é alguém falando eu posso fazer isso com o meu corpo meu corpo é uma máquina é perfeita de acrobacia e os nossos corpos podem ser o que? nossos corpos de pessoas LGBT então estou só tentando mostrar isso Fabi porque naquela hora que você falou o esporte é muito mais do que o profissional essa reflexão vem assim desce igual um raio para mim é avisar as pessoas que nos escutam que os nossos corpos eles são privados de acesso a gente está falando sobre uma coisa muito séria é impedir que um corpo possa estar num lugar fazer chacota com ele piada com ele ridicularizar esse corpo machucar ofender e aí quem está em casa precisa entender esse é o germe de tudo que a gente precisa combater no mundo porque quando ele cresce ele vira racismo ele vira escravização de outro ser humano ele vira colocar uma mulher viva na fogueira na idade média esse sentimento ele vira o nazismo que colocou judeus ciganos comunistas pessoas com deficiência para morrer em fornos colocou gente viva dentro de forno fez experimento com ácido em olho de bebê esse sentimento é você não tem direito ao seu corpo e você não tem direito a existir eu te proíbo de existir a gente não pode compactuar com uma ideia de que algum ser humano possa proibir o outro de existir essa é uma das ideias mais perigosas do planeta e aí a proibição do esporte é uma lasquinha desse iceberg expulsar da escola expulsar da família debaixo do meu teto filho meu não é é é é essa machadada que a gente toma todo dia é do momento que a gente nasce até o momento que a gente aprende a tomar o machado da mão da pessoa é é uma agressão que ela é constante ininterrupta da gente sentir ouvir ver que os nossos corpos não podem existir naqueles lugares você sabe que uma coisa eu era esse seu amigo Fabi esse seu amigo que não participava da educação física assim que ficava relegado ali ao cantinho tinha duas amigas que também não costumavam muito fazer ali a educação física e a gente ia para o estacionamento ficar dando volta no estacionamento ficava andando ali em círculo em volta do estacionamento e conforme você foi falando Rita eu fiquei pensando como que como que essa essa exclusão que assim de uma certa forma eu não queria participar mas eu não queria participar porque eu não me sentia incluído né eu não me sentia fazendo parte daquilo eu não sentia que eu tinha possibilidade de desenvolver aquelas habilidades e daí eu fico pensando como que isso afeta também uma capacidade que eu precisei desenvolver ao longo do tempo de conseguir me relacionar com o outro de conseguir trabalhar em equipe de conseguir estar junto de conseguir entender que o mérito é coletivo porque eu fui relegado né eu ficava num canto ficava num outro lugar e essa questão de você ser posto num outro lugar te coloca num desafio que é como que eu posso fazer diferente né como que eu posso ocupar também algum lugar nesse nessa sociedade que eu estou vivendo né eu acho que eu acho que pra mim isso foi uma coisa muito muito desafiadora e eu encontrei na cultura e no esporte na cultura e na arte uma possibilidade pra isso né vocês ficaram falando de esportes eu fiquei pensando assim como que eu movimento o meu corpo e uma das coisas assim baseado sei lá na Lin quando a Lin fala que a gente precisa enviar a DC eu acho que uma das coisas que eu fui me permitindo com o tempo foi soltar a pélvis sabe foi tipo descobrir que meu corpo tem outras elasticidades outras possibilidades e entender que disso vem uma energia que me move que me alegra que me faz estar em relação com outras pessoas né então acho que não é um esporte mas a dança ela foi um jeito de me conseguir fazer com que eu socializasse me divertisse e descobrisse esse corpo de outras formas assim aí só completando a fala né já que a gente tá contando das nossas cicatrizes né me marca muito a minha infância porque o esporte também é um ambiente ainda muito machista muito opressivo né e muitas vezes a gente os pais querem que a gente faça o que eles querem que a gente faça né então meu pai sempre sonhou que eu fosse jogar vôlei de futebol eu adoraria ter habilidade com as pernas pra atender a demanda que ele tinha então e olha que eu tentei ele me colocou em escolinha de futebol tudo mas eu sentia vontade eu não me sentia num lugar acolhedor né e aí você óbvio chacotinha né você sai desse ambiente totalmente opressor e quando a Rita fala né a gente tava falando de sigla e a gente foi pra história né então são as nossas histórias que são mais importantes do que essas letras né então de como essa história marca a gente então vocês que estão aí no chat compartilha também já que a gente tá se abrindo aqui pro Brasil inteiro se abre aí coloca aí no chat né as suas cicatrizes né essas opressões que a gente sofre na vida e aí eu tive sorte porque ainda eu descobri que eu tinha habilidade com a mão e aí eu acabei jogando vôlei jogando handball jogando basquete né então eu acabei ainda estando num ambiente esportivo né então quantas pessoas perdem essa possibilidade de se desenvolverem e de explorarem esse potencial corpóreo e graças a Deus no Sesc a gente tem essa premissa no programa de esportes né aqui a gente prioriza o esporte cooperativo não esporte competitivo né principalmente na primeira infância quando a gente é criança a gente tem que trabalhar esses valores pra que eles fiquem bem enraizados pra quando a gente se tornar adulto a gente consiga trabalhar em equipe né e ter todas essas premissas do esporte né Jonas super é assim muito 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 importante isso que você tá dizendo e super importante de falar pra galera é uma coisa que quando eu descobri explodiu a minha cabeça eu não sabia que isso existia são as iniciativas de pessoas LGBT que formam times de handball futebol esgrima é e aqui eu tô falando de São Paulo né mas aqui em São Paulo eu descobri depois que tem uma porrada de coisa assim todos os grupos os tamanduás as fadas e aí são grupos que se juntam a cada quinzena a cada mês pra competir e aí é uma galera LGBT que tá tomando de volta o que foi tirado dela na infância assim é um dos movimentos mais inacreditáveis que esteja acontecendo nessa época porque eu não lembro disso há 10 anos atrás 20 anos atrás sabe que um time fale isso aqui é um time LGBT de vôlei isso é maravilhoso nossa Rita essa semana no domingo a gente tem uma outra colega de trabalho que é educadora aqui e ela ela veio pra jogar futebol de manhã no domingo e quando ela saiu do futebol ela veio até mim assim e falou assim olha a minha camisa e ela tava com uma camisa do Flamengo que o Flamengo lançou agora que tem a bandeira e ela tava tipo em êxtase por estar usando uma camiseta que identificava algo pra ela esse símbolo tornou a presença dela naquele jogo mais especial pra ela só um adendo só um adendo assim eu tenho essa camisa é um escudinho deste tamanho assim tímido tímido mas tá ali aqui em casa todos nós temos eu, minha mulher minha filha por esse essa iniciativa que a gente até brincou aqui também a Rita falou que esse mês é o mês que a gente mais trabalha porque são pautas afirmativas onde a gente sabe o quanto é importante por isso que a gente vem a gente faz questão de falar a gente faz questão de reforçar e aí pra também contribuir sobre essa questão de times existe uma liguei que chama uma liga de futebol de homem enfim as bichas tomaram conta é uma liga de futebol uma das maiores do mundo a gente tem um time de vôlei chamado Angel que também faz uma liga e eu sigo eles no Instagram fazem um trabalho lindo com histórias histórias de feridas profundíssimas assim sabe coisas que a gente não tem ideia inclusive a gente pôde através de algumas matérias feitas pautas feitas nesse mês de LGBTQIA+, a gente comemora no dia 28 ouvir essas histórias para além de romantizar do coitadismo a gente ouvir a história real muito parecido com o que a gente está trocando aqui quando o Rita falou assim a Maria Homem eu tinha a Maria Homem eu me lembro que tinha um jogador na época do Flamengo na década de final dos anos 80 início dos anos 90 ele chamava Alcindo ele era careca na trás e cabeludo atrás e careca na frente e o meu apelido era Alcindo e eu achava olha a minha ingenuidade a falta de conhecimento eu achava que era Alcindo porque eu jogava bem e ele era um jogador artilheiro do Flamengo e eu não sabia que o Alcindo tinha a ver com a minha sexualidade as pessoas já estavam naquele momento pensando sobre uma coisa que eu nunca tinha pensado Rita a minha meu primeiro primeiro sim falar sobre experiência de sexualidade o meu foi muito tardio onde eu tomei consciência a gente não tinha esse acesso a trocar com pessoas a gente não tinha exemplo a gente era invisibilizado invisibilizado completamente a gente não tinha pessoas com que a gente pudesse um canal no YouTube igual ao seu onde a gente pudesse trocar a gente não tinha exemplos em casa a minha mãe sempre foi uma mulher incrível acolhedora inclusive mas era aquela que sim ela colhia da porta pra fora minha filha e meu filho não foi uma jornada eu diria de 5-7 decidida no tie-break num jogo alucinante pra que eu conseguisse virar a partida ali diante dessa rejeição da minha mãe inicial hoje imagina mas inicialmente foi difícil mas muito por falta do conhecimento do que os outros iam pensar então assim eu debati sexualidade muito antes de de fato descobrir a minha sexualidade sabe e assim eu tenho essa lembrança de muito jovem eu jogava futebol no meio dos meninos era Maria Home mas era Alcindo também e eu achava que o Alcindo era porque eu jogava bem no meio dos meninos e não tinha relação com isso eu só fui perceber mais pra frente com meu irmão em casa me enxando o saco reclamando e eu falei cara mas por que as pessoas me chamam ele não porque você é sapatão hoje eu tenho uma camisa enorme escrita assim sou sapatão eu ando na minha casa inclusive faço questão de andar dentro de casa com essa camisa mas naquela época eu não tinha a menor ideia do que essa palavra significava sim do que eles estavam discutindo ali e tal mas enfim só pra gente reforçar a questão já que estamos falando do esporte que existe sim um movimento incrível que não recua que pelo contrário a gente só vê crescer essa ligueia uma liga incrível quem puder buscar querer saber um pouquinho mais se aprofundar são times de futebol um esporte tão que a gente não tem se a gente for fazer pesquisa também querer saber não tem atleta no futebol assumido a gente não envolve um ambiente completamente homofóbico e a gente vê hoje inclusive um dos relatos é muito parecido com o que a gente está falando aqui hoje se libertar jogar futebol depois de tanto tempo reprimido conseguir fazer o corpo jogar bola sem se preocupar com nada disso então enfim só pra trazer alguns bons exemplos do esporte também Fabi você falou de uma coisa que eu achei curioso que é essa questão das referências bom eu poquizinha da década de 90 com internet discada em casa não era pra entregar idade Rafael esqueci desculpa não sei se vocês chegaram a conhecer um site que chamava E Jovem nossa menina meu coração gelou aqui quando você falou eu era uma poquizinha e estava na internet não sei se vocês chegaram a conhecer um site ai meu Deus vou ter que contar os sites que eu conhecia olha que a gente pode fazer uma lista tá tudo no web archive né mas o E Jovem ele era um site eu trabalho um pouco também como pesquisa de memória LGBT né e é um tema que me toca muito e o E Jovem ele era um site que ele reunia relatos então era assim relatos de pessoas que conseguiram contar pros pais relatos de pais que contavam como tinha sido a relação quando o filho saiu do armário relatos de pessoas que foram arrancadas do armário às vezes numa festa de aniversário pela mãe sabe assim imagina os traumas que essas situações geram né sim e eu fico pensando como que essas histórias elas elas fortalecem a gente quando a gente ouve outras histórias de outras pessoas LGBTs né porque eu lembro que eu ficava lendo aquilo e pensando assim será que um dia eu vou ler aqui um relato da minha mãe contando sobre a relação que a gente estabeleceu e conseguiu mudar de alguma forma enfim ô Rafa deixa eu só falar um negócio disso que você tá falando Rafa pode claro tô te ouvindo nossa você ficou esclenso concentrado em você não fiquei embatumecida achei que tinha caído isso isso que você falou eu tava batendo esse papo com a Helena Vieira que é é uma mana que eu amo demais ela é uma uma das professoras das intelectuais mais foda que que tá viva trabalhando ela é da nossa idade assim cocotinha de tudo e eu e a Helena a gente troca bastante né a gente tem uma relação bonita e a gente tava conversando ah não a gente foi fazer uma feira do livro no Rio de Janeiro e aí a Helena falou o seguinte numa mesa que a gente fez com a Mara Moura também é que é uma autora foda é doutora em teoria literária ela é tudo foda é uma boa palavra pra ela é ela é ela é e a gente tem uma rixa porque eu gosto da Virginia Woolf e ela gosta do James Joyce e a gente nos bastidores se xinga e aí lá na frente é amigo aí a Helena tava falando o seguinte disso que você falou Rafa será que a gente não cresce achando que contar a nossa história não é um direito nosso porque a gente não leu histórias como as nossas e aí quando ela falou isso eu fiquei pensando quantos autores e autoras LGBT a gente perdeu em séculos e séculos porque a gente cresce sem ouvir a nossa história a nossa história é um tabu ela tá vez ou outra uma artista genial consegue infiltrar ela em algum lugar né Nosferatu é o primeiro filme de terror da história em 1924 é expressionismo alemão o diretor é o Friedrich Murnal e aí imagina você tá em 1924 e aí você fala esse filme aí Nosferatu que história que é e aí as pessoas falavam é a história de um cara que chupa outro cara foi um dos primeiros recursos de reconhecimento da comunidade LGBT porque não tinha aplicativo porque como que você sabia que o outro cara era gay e aí começou uma cultura na Alemanha de chegar pro cara e falar assim você assistiu Nosferatu? Enfim tô contando isso porque é um pouco sobre a importância sabe da gente falar isso pras pessoas até a possibilidade de contar as nossas histórias nos é materialmente e politicamente retirada de nós sim aliás queria fazer um convite aproveitar a audiência aqui dessa live toda e fazer um convite na terça-feira a gente vai ter uma atividade aqui no Sesc Guarulhos que vai ser presencial que chama-se Pessoas Trans no Mercado de Trabalho tá e vai ser aqui no dia 14 de junho às 19h30 aqui no Sesc na unidade do Sesc em Guarulhos e a gente vai trazer pra esse encontro três pessoas que vão contar suas histórias então a gente vai trazer o Caê Vasconcelos que é do esporte também é um jornalista homem trans que trabalha na ESPN a gente vai trazer a Flora Mateusa que é uma pessoa maravilhosa deslumbrante aqui da cidade de Guarulhos que ela trabalha com marketing digital e a gente vai trazer o Jack Magalhães que é um homem trans também que trabalha como agente de educação ambiental é funcionário aqui do Sesc é um pesquisador incrível dessa área das ciências biológicas e a gente vai ter a oportunidade então de ouvir essas três pessoas que são pessoas trans contando suas histórias principalmente relacionado a esse espaço do trabalho onde exige muito orgulho e resistência das nossas partes então fica aqui o convite pra todo mundo esse bate-papo que vai acontecer aqui depois ele vai ser disponibilizado no YouTube então ele vai acontecer aqui na terça uma semana depois mais ou menos ele deve estar aqui no YouTube do lado aqui dessa nossa live de hoje você falou Rita você começou falando sobre LGBTQIAP mais quando você estava falando eu lembrei de uma outra sigla que a gente costumava ouvir já que eu falei da década de 90 que era do GLS né e essa sigla que ficou tão associada a uma questão de mercado né do pink money né das marcas falando em marcas esse mês que vocês mesmos estavam falando de como que as marcas procuram a parceria com pessoas LGBTs pra conseguirem vender seus produtos de uma forma fofa de gente alegre divertida e colorida né mas eu fiquei pensando como que essa sigla GLS ela também trazia um peso de uma outra sociedade né e a gente estava conversando um pouco sobre antes da gente entrar aqui sobre algumas situações de de desconforto né um desconforto pesado né uma uma coerção social uma uma situação que às vezes a gente se depara é em alguns ambientes né então acho que seria legal a gente entrar um pouco nesse tópico que é um próximo bloco aí né Jonas é isso mesmo Rafa e como a Rita estava bem falando né de como é que nesse meio tão opressor tanto os homossexuais lésbicas travessistas são talentosos e que deixaram de emergir né por falta de oportunidade eu gostaria que a Rita falasse um pouco sobre isso né de como as coerções né nos dificultam nos dificultam a aparição né dificultam o nosso trabalho a nossa existência e de contrapartida de quando a meio de equilidade branca é tem essa dualidade né como é mais fácil pra eles e porque a gente tem que ser sempre o melhor tem que sempre né ser a excelência pra poder entrar nesse mercado entrar nesse meio e poder também fazer o nosso trabalho né ai gente só só bomba no meu colo né ninguém pede pra eu pra eu contar da novela que eu tô assistindo sempre as né ai Rita tem como você dar uma aula de sete horas em dez minutos lá vai a dona Rita lata d'água na cabeça vem pra cá meu sonho gente é bom eu vou tentar começar falando pra galera de casa assim meus anjinhos minhas anjinhas a dona Rita vai fazer vídeo disso no canal ainda esse mês que vem agora que é o mês das LGBT tudo como se a gente só existisse num mês né é foda só chama a gente pra trabalhar aqui só deixa a gente falar da gente aqui né imagina que doido que seria se a gente pudesse falar sobre essas coisas o ano todo talvez não fôssemos o país que mais mata pessoas LGBT no planeta mas enfim é quando a gente fala sobre sobre esse assunto eu vou tentar colocar da seguinte forma GLS é um e eu acho que o Jonas colocou isso muito bem é um termo mercadológico é o que a gente pode entender por termo mercadológico então fecha o seu olhinho você que está acompanhando a gente e tenta lembrar GLS vinha com qual palavra era o que GLS e aí você acabou de nomear espaços de consumo bar GLS balada GLS restaurante turismo calma pera pera deixa a Ritinha brincar de marxismo com vocês então é um espaço de consumo e quem não pode consumir está fora da sigla então é só os gays brancos de classe média universitários as lésbicas brancas de classe média universitária e os simpatizantes ah então você deu bom dia boa tarde boa noite você entrou para a sigla não meu anjo não simpatizante era o seu dinheiro é bem vindo neste ambiente comercial era só alguém que queria sua grana exatamente como as marcas hoje que no mês do arco-íris olha o que virou ah o mês do arco-íris é tipo setembro amarelo deixa de discutir saúde mental deixa de discutir saúde mental e vira uma cor para a blogueira usar roupa e postar foto no instagram ah o outubro rosa ah o novembro azul então tem o junho do arco-íris a luta é completamente destituída então primeiro fazer essa denúncia de que o mercado ele pasteuriza as nossas identidades e ele a subverte em mercadoria lá nos anos 90 o rafael que contou eu não era nem nascida agora é 2022 eu nasci nos anos 2000 gente então mas eu li sobre lá nos anos 90 qual que era o oposto de GLS então esse ambiente é GLS qual que é o outro e aí segura pro cu não cair da bunda é o outro era ambiente familiar então quando você abria um classificado de jornal é você ia ler sobre o anúncio de um apartamento pra alugar ampla sala dois quartos varanda ambiente familiar então o prédio falava aqui não tem viado aqui não tem sapatão aqui não tem gente preta aqui não tem travesti familiar era bem específico quando aparecia no anúncio ambiente restaurante se pleiteava clube ambiente familiar era porque nos anos 90 já não dava mais pra falar somos racistas somos fascistas queremos pretos bem longe mas mas eles eles se disfarçavam e se apresentavam ah ambiente familiar né como e aí volta a gente não tem nem direito a constituir família nessa meta desse sistema porque o que a gente faz não recebe o nome de família é pra esses pra esses é essa galera que a gente vai vencer antes de 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 tomar o segundo ponto né que seria sobre a mediocridade e a coerção eu queria indicar um texto que vai vai ajudar a gente a pensar essa questão tem um autor estadunidense ele é historiador ele se chama John J O H N Demilio as mais rapidinhas joga aí no chat no youtube pra gente é John Demilio e esse D é D apóstrofo Emilio igual a boneca do sítio só que prestando pra alguma coisa é aí o John Demilio ele tem uma entrevista que ele deu é pra Jacobin que é uma revista comunista maravilhosa é e e e e essa entrevista tá traduzida pro português foi traduzida nos anos foi traduzida em 2020 é a entrevista se chama o capitalismo fez com que a identidade gay fosse possível agora a gente tem que destruir o capitalismo é fica de recomendação pra pra quem quiser entender isso que eu tô tentando pontuar de forma muito breve de forma mais aprofundada na boca do historiador estadunidense né porque aqui no Brasil a síndrome de vira-lata grita aí você indica um pesquisador da UFRJ ninguém lê aí você fala que a dona cotinha é da Carolina do Norte nossa 20 citações no artigo dela é mas volta e aí esse esse professor é o John DeMille ele vai mostrar o que que o capitalismo faz com os nossos corpos então agora eu vou começar a caminhar pra ideia de coerção e mediocridade é o DeMille ele diz o seguinte existem duas possibilidades de assimilação pra corpos LGBT na nossa sociedade possibilidade número um higienização o que que significa tudo bem ser viado desde que não fique quebrando a munhequinha tudo bem ser gay mas não pode beijar na rua tudo bem ser lésbica mas tem que pintar a unha fazer o cabelinho fazer regime tem que ser uma lésbica que finge que ela é dondoca caçando marido heterossexual do século XIX senão ela não entra então essa é a primeira via pela qual o mercado lida conosco o sistema lida conosco higienização é então a parada LGBT de São Paulo e aí tem gente que fala ah não eu não vou porque tem gente sem roupa eu só posso aceitar LGBT se ele tiver de taie de terno e gravata agora LGBT que se expressa que se pinta não isso aí não respeito é o país do carnaval que produz esse discurso então esse seria o primeiro nicho de assimilação a gente se higieniza é tudo bem ser preto desde que você seja branco tudo bem ser mulher desde que você seja homem tudo bem ser LGBT desde que você seja hétero e aí o segundo nicho de apropriação é a fetichização então lá no lá no tempero a gente acabou de soltar uma videoaula de 20 minutos sobre o fetiche na sociedade capitalista é vocês vão lá assistir ai ela faz o merchan dela é e a ideia é perdão nós somos subvertidas em mercadoria então a empresa que é uma empresa escrota que destrói a Amazônia é que dá dinheiro pro agronegócio transformar floresta em pasto é que tá financiando a mineração que investe na especulação imobiliária que que torna torna o aluguel em São Paulo impossível de viver chega em junho e a empresa fala eu até tenho amigos que são e ai ela põe a bandeirinha e fala consumam aqui olha que moderninha que eu sou o resto do ano eu invisto no agronegócio e junho eu ponho uma bandeirinha então ainda existe essa ideia de que uma das possibilidades de assimilação é via mercadoria então a gente virou uma mercadoria chique pra empresa falar que é legal né olha só como a gente é legal a gente até deixa eles falar em junho então esses são os dois primeiros pontos e ai eu acho que coerção dá pra entender um pouco por aqui e pra não estender muito a nossa fala mediocridade branca Brasil né Mores espero eu vou tentar ser bem breve lista de influencers LGBT ai você abre a lista parece que você tá na Escandinávia parece que você nasceu na Bielorrússia na Alemanha Oriental é ai o blogueiro LGBT e ai é o modelo da Calvin Klein com a bandeirinha de arco-íris ai você fala ai entendi entendi então a gente se for preto se for queer se for não binária se for gorda não pode né tá proibida ah entendi então existe uma ideia da mediocridade branca é que independente de onde ela esteja se ela tá nos heterossexuais se ela tá nos engenheiros se ela tá nos médicos ou se ela tá nas LGBT ela é premiada e ovaciona gente quanto blogueiro que é só um homem branco com tanquinho quanto produtor de conteúdo qual que é o conteúdo que você produz foto sem camisa ah legal legal e as gays seguem né então tem que bater na pessoa que produz e tem que bater nas que seguem porque se não tivesse ninguém seguindo não tinha ninguém produzindo mas enfim acho que é o que dá pra falar de forma rápida pra aproveitar aqui do chat tem uma pergunta já aqui pra Fabi quentinha saindo do forno hein é do Mácio tá então vamos lá Fabi você como líder e capitã já teve que intervir em alguma situação de preconceito e discriminação no ambiente esportivo dentro da equipe se sim como foi a reação bom vamos lá assim terminando a fala da vida e já embalando a minha eu não posso fugir de ser uma mulher assim enfim ter alguns privilégios de ser branca né e aí construindo a minha a minha muita gente perguntava se você fosse o conceito da sua vida cara eu acho que a gente sobre isso sempre foi esvelar assim eu não perceberia talvez também a falta de conhecimento né eu já sei exatamente às vezes pelo comportamento da expressão das pessoas a gente já tá entendendo né que a gente não é bem-vindo mas assim dentro do time eu acho que talvez é assim assim já pela memória eu nunca tenha vivenciar algo assim tão notoriamente que uma das situações que eu vou ver há pouco tempo eu não faço esses casamentos que eu vou ver tá dando uma ressonância eu acho que pode ser no seu microfone porque a gente te ouve mas tem uma ressonância acontecendo parece que faz tipo uma voz de robô assim é isso aí uma organização vai ligar e desligar o fone de novo pra ver do micro do micro do micro pra ver acho que ele deve estar conectado com o micro né tá peraí tá assim é um fone vocês me escutam agora ou não agora não agora tá igual uma voz do além parece que você é um personagem de Star Wars assim peraí peraí vou dar um jeito é a tecnologia nossa de todo dia gente é assim você quer passar uma passada pela Rita ou a Rita nessa situação é isso não faz sem microfone boba é peraí 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 bem melhor perfeito aqui pode seguir tá ótimo então vamos lá bom como eu disse não tinha nada digamos eu me lembro se puxando pela memória nada muito expressivo assim que eu tenha recordação mas tem uma situação que a gente viveu de um modo geral no nosso ambiente lá no vôlei que foi por exemplo a chegada da Tiffany né a primeira mulher trans a participar da liga da superliga de vôlei a principal competição nacional assim eu me lembro que foi um debate muito amplo uma rejeição grande inicial eu acho que houve sinto muito orgulho do vôlei ter sido de alguma maneira um lugar digamos de origem né que 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 quebrou barreiras nesse sentido mais um primeiro momento eu senti que o debate foi acalorado assim as pessoas me perguntavam bastante ah Fábio o que você pensa sobre isso eu falei cara eu preciso de um tempo pra construir o meu pensamento pra tentar entender mais ou menos o que enfim o que o que que o que que significa a chegada da Tiffany né dentro do esporte e eu percebo eu percebi assim de um modo geral a gente a gente não foi muito acolhedor sabe foi um lugar a Tiffany tava habituada a esse ambiente né de pouco acolhimento né a Tiffany tava habituada de chegar no lugar e causar estranhamento das pessoas e o esporte né em especial a gente conseguiu acho que de alguma maneira refletir sobre a importância dela refletir sobre o que significava acolher a Tiffany né pro Brasil a gente tá falando de um lugar que mais mata LGBTQIA mais no mundo e as trans sofrem infinitamente mais né e eu particularmente me considero uma pessoa esclarecida nesse sentido consciente do meu papel e a primeira coisa que eu fiz foi tentar de alguma maneira inserir a Tiffany dizer que ela era bem-vinda conversar com as pessoas que pensavam diferente de mim eu acho que isso é fundamental cada um tem uma cabeça a gente pode respeitar a opinião das pessoas desde que a partir daquela opinião as pessoas não morram a partir daquela opinião a gente não não inviabilize outras né eu tô pronta pra esse debate como diz a Rita desde que a partir desse debate a gente inclua a gente faça com que a Tiffany se sinta inserida naquele lugar que ela tá apenas exercendo o direito dela de trabalhar usar o corpo como o Rafa falou o corpo dela pra jogar vôlei e apenas isso porque se a Tiffany estivesse num outro ambiente onde normalmente é destinado para as pessoas trans duvido que teria tido esse debate tão amplo duvido que tenha as pessoas gerariam um desconforto entre nesse debate tão caloroso assim mas de um modo geral especificamente eu não tive que intervir em grandes situações dentro do time mas é uma causa onde a inclusão da Tiffany foi uma causa que eu fui pra cima eu fui tentar entender fui uma defensora dela e acho que espero que seja um assunto encerrado nesse sentido que a Tiffany ela veio pra ficar muita gente falava caramba agora vai ocupar o lugar das mulheres agora vai a gente não vai ter mais vai ter só mulheres trans a Tiffany foi a primeira e até agora a única e eu espero que ela não seja a única esse eu acho que a partir daí eu acho que eu vou estar me sentindo mais útil nessa nessa causa assim espero que ela não seja a única e e que ela de alguma maneira se sinta hoje mais confortável nesse ambiente que não não é fácil pra ela inclusive a gente fez um bate-papo com a com a Tiffany aqui depois está aí no Sesc Guarulhos se vocês quiserem assistir foi bem legal falando sobre homofobia e transfobia no esporte é então a gente também tem mais uma pergunta aqui no chat que foi feita lá no comecinho calma aí cadê 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 ai ai perdi ó usa sua habilidade aí de bate-papo all aqui achei aí viu foi só evocar olha da Fernanda Pereira né ela deu boa noite pra gente e perguntou né o dia 28 de junho é o dia do orgulho LGBT ou do LGBTQIA+. a Fer vou te ensinar um negócio que chama por uma pedagogia da pergunta do Paulo Freire qual é a diferença? então a gente pega a nossa pergunta e submete ela a uma nova pergunta pra entender o que a gente tá perguntando né então por exemplo ah o dia 28 de junho é o dia do orgulho LGBT ou LGBTQIA+. a gente ganha muito se a gente falar o que que muda? então muda quantas outras pessoas estão inclusas aqui o dia do do orgulho eu espero que tenha quantas letras couber no teleprompter eu quero que nossa todo mundo possa se orgulhar de ser quem é e de que tem uma história de apagamento de violência de opressão de exclusão então esse é o ponto um aí o ponto número dois se a gente pensar não mas eu quero saber qual é o jeito certo de falar eu não sei de verdade assim isso é sinceridade 100% eu não sei se isso existe muito sabe ah eu devo me referir como pessoas pretas ou pessoas negras são as pessoas que vão dizer eu devo me referir a LGBT LGBTQIA+, então infelizmente a gente não tem um papa que defende ai silêncio o papa gay vai falar né a gente não tem um o sindicato mundial das travestis que define qual vai ser o termo então falando com respeito falando com 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 amor falando com horizontalidade orgulho LGBT LGBTQIA+, LGBTQIAP+, o que só não pode é falar dia do orgulho gay né porque não é só as gay que estão se orgulhando é todo mundo Rita aproveitando esse gancho queria lembrar pra todo mundo que daqui 10 dias daqui 9 dias no dia 18 a gente tem a parada do orgulho né a parada LGBTQIAP+, acontecendo lá na Avenida Paulista né aqui em São Paulo que é um momento de reunir todo mundo de união de festa e de muito orgulho o tema da parada esse ano é vote com orgulho né por uma política que representa né eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre sobre esses lugares de representação nessa esfera pública né eu acho que a gente está cada vez mais precisando falar sobre esse lugar a gente tem visto algumas pessoas que têm sido eleitas e que têm conquistado um espaço e um espaço de voz e que têm falado sobre né aliás eu queria aproveitar e registrar a importância do movimento vote LGBT né os meninos e meninas e menines que estão aí na luta desse projeto que busca mapear essas pessoas LGBT que estão candidatas para conseguir colaborar na divulgação de suas candidaturas independente de partido independente de esquerda ou direita mas buscando essa representatividade então seria legal se vocês pudessem falar um pouco como que vocês veem essa esse momento né a gente está aqui hoje é junho julho, agosto, setembro outubro quatro meses de tomar aí algumas decisões e por que não ter mais LGBTs nesse nesse espaço pode problematizar manda ver se não for assim não é a ritinha então vamos lá gente ó papo reto para vocês mulher mulher vota em mulher fala a senadora que votou contra a Dilma e votou pelo impeachment LGBT vota em LGBT meus anjos minhas anjas uma banana que eu vou votar em LGBT que está lutando para destruir carreira de professor que eu vou votar em LGBT que está sucateando educação pública que eu vou então assim vote LGBT ô caralho ô caralho que eu vou votar LGBT eu vou votar em LGBT consciente da sua classe eu vou votar na Beni Brioli eu vou votar na Erika Hilton eu vou votar na Erika Malunguinho eu vou votar deixa eu pensar em que mais é tô pensando aqui nas camaradas e nos camarados do PCdoB mas o que eu tô tentando dizer pra vocês é assim é mulher vota em mulher aí você vai lá e vota na Tabata Amaral que acabou de votar pra que o banco possa tomar o único imóvel que você tem então de que adianta votar numa mulher que vai tomar tua casa de que adianta votar numa mulher que votou pela reforma trabalhista que aumentou o desemprego no país pela reforma previdenciária que vai deixar os idosos em situações inacreditáveis que vai fazer com que a gente não tenha mais possibilidade de se aposentar é ah vote em mulheres a Margaret Thatcher foi uma mulher vai no Reino Unido descobrir o que ela fez é pelas mulheres do Reino Unido então a gente precisa urgentemente de ser a voadora nesse discurso porque esse discurso não serve pra porra nenhuma a ideia ah vamos mais LGBTs no poder e aí a gente tem hoje alguns LGBTs lutando contra pessoas LGBT LGBT conservador reacionário a favor da família tradicional e aí é um cachorro que morde o próprio rabo ah eu votei no LGBT que agora tirou meus direitos eba viva a representatividade não pode não pode ser isso não pode então esse slogan ele é problemático até onde dá pra ser vote com orgulho orgulho do que? é de eleger alguém igual a mim que vai tomar meus direitos? obrigado não tenho orgulho disso é e vote em candidaturas que representam representam o que? quais interesses estão sendo representados porque é isso é um corpo trans eu não tenho nenhuma garantia de que ele vai representar os direitos das minorias é um corpo mulher eu não tenho nenhuma garantia de que ele vai representar os interesses das mulheres é e aí a gente a segunda pergunta é sempre quais mulheres? se a gente não faz essa pergunta a gente não move o debate politicamente e aí fica nessa ah, eu votei em alguém que se parece e aí você descobre daqui a quatro anos que esse alguém que se parece com você lutou contra você com o seu voto tá no partido que te mata tá no partido que financia o bolsonarismo e aí você fala ah, independente de direita ou esquerda o aplicativo o caralho ô caralho eu não quero um aplicativo que me indica votar num gay nazista então é isso que eu teria de contribuição gente vocês me escutam agora? melhor? sim ótimo deixa eu aproveitar assim já que a gente tá falando sobre isso e é uma curiosidade que eu tenho eu quero aproveitar a Rita aqui muita gente também me pergunta eu tô tentando com um amigo montar uma mesa aqui no Rio quando a gente consiga debater um pouco o ambiente esportivo porque que a gente de um modo geral o ambiente esportivo ele é as pessoas se alienam né nas questões sociais nas mazelas do nosso povo e consequentemente ele é um ambiente extremamente conservador eu queria saber um pouquinho da Rita o que que ela acha que pode assim já fiz né diversos diversas reflexões uma delas né foi pensar que talvez essa ascensão social que a gente tem através do esporte nos cause uma coisa de não pertencimento mais àquele lugar e que talvez o fato de não pertencer mais ali eu não sofra as consequências que eu sofreria se eu não tivesse tido essa ascensão né e aí a gente já viu dentro do ambiente esportivo um atleta sofrer racismo e seguir votando por um candidato pró-racismo né e aí assim sempre me causou já que a gente está debatendo as questões políticas eu acho importante e eu não é novidade para ninguém dizer aqui que o ambiente esportivo do nosso país ele é um ambiente conservador de onde as pessoas apoiam abertamente né políticas que não tem a relação com essa consciência social que a gente deveria ser e na maioria das vezes são pessoas que oriundas de lugar de pouca de pouco acesso né pessoas com pouco poder aquisitivo né se você pega a camada né do esporte ela é uma camada de pessoas emergentes no país né e eu queria ouvir um pouquinho a Rita sobre isso já que a gente entrou nesse tema político e aí tentando fazer uma relação com o esporte também que eu tenho uma certa curiosidade e aí aqui é uma aluna perguntando para uma professora o que ela pensa um pouco sobre essa e eu diria que me causa até uma distopia sabe assim uma coisa meio sei lá a minha causa muito estranheza Fabi é uma das melhores perguntas que a gente pode sobre a qual a gente pode falar só antes de falar eu quero saber se o Rafa e o Jonas querem dizer algo não pode seguir a gente tem uma inclusive em seguida já tem uma pergunta aqui para a Fabi que tem um pouco bem parecido eu acho que só queria comentar que você colocou essa questão de quem são essas pessoas que nos representam eu acho que eu acho que pensar sobre isso é a camada de relevância necessária a gente conseguir realmente romper uma superficialidade do que pode ser essa representatividade entender esse espectro que compõe a pessoa independente do que que essa pessoa é e de quem essa pessoa é a ponto de eu tentar me identificar com essa pessoa e achar que ela me representa ou não então era só nesse sentido acho que pensar nessas complexidades do ser humano e de que de como essas complexidades podem ou não nos representar é fundamental mesmo sim é Fabi eu sobre sobre essa ideia né mas poxa a pessoa veio de um lugar assim assim assado e está votando assim assim assado isso não é contraditório a gente é contraditório né viver é viver no capitalismo é em algum lugar uma contradição e aí eu vou tentar explicar isso da forma mais boba que eu puder o capitalismo é um sistema onde a gente vende pra comprar e compra pra vender só acabou o sistema então você vende sua força de trabalho pra ter dinheiro pra comprar comida aí você compra comida pra fazer comida pra vender comida e aí você esse é o sistema acabou e se tem gente morrendo e se tá faltando saneamento básico acabou o que que vai dar mais dinheiro fazer é colocar boi na Amazônia ou ter Amazônia colocar boi então devasta tudo mas os seres humanos vão morrer ah mas vai até lá eu posso tirar bastante férias em Ibiza então esse o sistema é ilógico o sistema é contraditório pra quem tiver interesse tem dois livros bárbaros de um geógrafo estadunidense chamado David Harvey quem for mais rapidinho já joga lá no chat D-A-V-I-D H-A-R-V-E-Y David Harvey perdão gente é tá muito frio e eu tenho rinite trilili tralalá trululu o Harvey ele tem dois livros um chamado 17 Contradições e o Fim do Capitalismo e um chamado A Loucura da Razão Econômica então nesses textos o Harvey trabalha é que é difícil né não ser contraditório nessa merda é mas como esse sistema se move pela contradição apontar a contradição nos ajuda a fazer movimentos então é entender o Paulo Freire que é um educador com compromisso social né ele dizia quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser o opressor eu vou tentar explicar essa frase da forma mais abreviada que eu puder porque ela ela é um tratado filosófico ela foi ela foi cunhada por um dos maiores intelectuais que a academia brasileira produziu ela não ela tá ela tá a quilômetros de distância de ser simples quando o Freire diz se a educação não é libertadora o que que é isso? educar é formar é transformar se a educação não é é libertadora uma educação que possa romper com as coisas como estão te libertar te colocar pra fora dessa prisão quando a educação não é libertadora então que educação que eu recebi trabalha e ganha dinheiro teologia da prosperidade dá dízimo que Deus te devolve dinheiro então Deus virou um caixa eletrônico você dá dinheiro pra igreja que Deus te devolve dinheiro ele virou um agiota e ele aí ele cobra com juros agora você tem que dar mais dízimo agora você o capital subverte Deus num agiota algumas ideias de Deus então o Freire tá dizendo se a educação não é libertadora como que é a educação a educação é trabalha que você fica rico meus anjos minhas anjas pergunta pro avô de vocês se ele ficou rico trabalhando meus anjos minhas anjas vai falar com a Kelly enfermeira que mora na Brasilândia é mãe preta de três crianças trabalha de manhã à tarde e à noite pergunta pra ela se é trabalhando que ela fica rica não é né é especulando que a gente fica rico é explorando a mão de obra do outro que a gente fica rico é destruindo o planeta que a gente fica rico é dando dinheiro pro agronegócio é dando dinheiro pra especulação imobiliária volta se a educação não é libertadora se a educação não fala dá pra fazer outra coisa vamos pôr fogo nessa merda esse sistema é um sistema de lixo ele tá destruindo o planeta 200 anos de revolução industrial acabaram com tudo a gente poluiu dois terços do oceano o mundo tá acabando a gente tem pouco tempo pra agir se a educação não é libertadora qual que é o sonho das pessoas o sonho das pessoas é subir de vida o sonho do oprimido é porque ele não sabe que tem outra coisa que daria pra fazer e aí o sonho dele é virar o opressor porque ninguém é trouxa se só tem duas posições nessa eu apanho e nessa eu bato qual que eu vou querer ninguém é trouxa então a educação libertadora é uma que fala pra pessoa mas por que que vocês estão se batendo anjo a educação libertadora é uma que fala você jura que o melhor sistema que a humanidade produzir é um que você compra pra vender e vende pra comprar e por que que em 200 anos ele destruiu o planeta é o melhor que a gente já produziu engraçado tá bom entendi então Fabi por que que essa galera pleiteia essa posição eu consegui todo mundo não todo mundo não consegue meu anjo todo mundo não consegue se todos as pessoas escravizadas virassem capitão do mato não tinha mais pessoa escravizada não é pra todo mundo conseguir e é por isso que quando um de nós consegue vira capa de jornal capa de revista todo mundo fala vai se esforça um pouco mais se explora um pouco mais usa um pouco mais de droga trabalha mais um dia vai entregar sanduíche na sua folga ele conseguiu se todos os times de futebol do mundo contratassem crianças da periferia ainda teria criança na periferia porque a periferia não para de crescer porque a experiência de miséria nesse país não para de crescer porque o empobrecimento é um projeto político de quem está agora nos governando então é importante voltar para o Paulo Freire porque se a educação não liberta o sonho de quem está apanhando é sair da posição de que estou apanhando e se for para a posição que vai bater ótimo me dá o cacetete aí o trabalho da educação é falar para as pessoas é só isso que você quer é só isso que você quer é então acho que esse é o ponto um Fabi do que eu consigo te responder o ponto número dois é que quando a gente se depara com os discursos reacionários conservadores tarará a gente precisa entender se a gente está falando com uma pessoa que foi manobrada ou se a gente está falando com uma pessoa mal caráter é porque alguém que enche o peito para falar eu sou o conservador da família tradição está te falando se você sair do modelo eu espero que você morra eu espero que o governo te deixe morrer que não tem auxílio para você essa não é uma boa pessoa certo alguém que quer que eu morra que quer que a gente não era todo mundo irmão cadê o cristianismo não é todo mundo não é para perdoar a galera que te ofende sete vezes setenta e sete não é para dar outra face a tapa não é para se sentar com a prostituta e com o bandido não é para dividir o pão e que cristianismo que virou esse do fuzil então acho que só um segundo que eu vou espirrar então acho que quando a gente se defronta com esses discursos conservadores reacionários excludentes violentos a gente precisa levar o passo adiante e falar para a pessoa amigo em que momento que você virou uma máquina de odiar o que aconteceu com você que você está falando foda-se a Amazônia em que momento você e aí entender se essa é uma pessoa que pode estar do nosso lado lutando pela emancipação humana libertação humana ou se no final do dia essa pessoa é uma inimiga ela vai falar não eu quero mesmo que a Amazônia pegue fogo porque a gente não pode cair na ilusão também de que todo ser humano é bom infelizmente não é quem dera fosse tem gente que trabalha para o mal e aí sei lá um pouco de entender isso de trabalhar no sentido contrário disso nossa não dá nem a gente fica aqui hipnotizado com essa mulher falando Fabi tem uma pergunta aqui também para você da Ruth Santos Fabi qual o papel do esporte no combate à LGBTfobia a ações afirmativas sendo realizadas pelos clubes federações e confederações olha eu acho que ações afirmativas vão sempre ao encontro do estudo que a gente está falando não pode ser pontual aliás eu gosto também de ressaltar as coisas positivas que foram feitas uma dessas foi a equipe de Osasco esse ano que acompanha a Superliga Osasco jogou com uma bandeirinha a campanha foi lançada no dia 28 mas a equipe usou ao longo da competição acho que isso foi algo para além de simplesmente entrar na onda do arco-íris como a Rita disse uma ação afirmativa importante e sempre que eu estava numa transmissão eu fazia questão de reforçar o motivo daquilo ali de trazer dados números é sempre uma possibilidade que a gente tem de falar para as pessoas as coisas bacanas e as coisas ruins que nós somos o país que mais mata LGBT a Rita tinha colocado aqui no chat que a gente tem privado a expectativa de vida por exemplo de um transexual de 35 anos coisas que a gente pode trazer através de uma pequena atitude um time colocar uma bandeira Osasco tinha três uniformes se não me engano e um desses uniformes tinha a bandeirinha fiz questão inclusive de pedir de presente uma camisa para mim eu joguei durante anos num time que era o principal rival de Osasco mas para mim a rivalidade está muito muito longe desse debate fiz questão de ter uma camisa que abraça essa causa que fala sobre essa causa que me dá o direito também de falar quando eu estou com o microfone ali comentando o jogo e a minha ideia é sempre falar para além do esporte que a gente possa numa transmissão de vôlei trazer um pouquinho de conteúdos além do que a gente está vendo ali para as pessoas pesquisarem para as pessoas falarem aliás tem uma história que eu gosto de falar sempre como eu falei sobre representatividade sobre ter referências uma das situações que mais me comoveram ao longo desses anos e que me traz a satisfação de alguma maneira de ter feito esporte de inspirar pessoas foi uma vez uma menina entrou em contato comigo para dizer que foi por conta das minhas posições eu acho que até falei isso aqui em um dos sesques das minhas posições da minha orientação sexual da minha composição de família de falar isso abertamente livremente naturalmente nas redes sociais que ela conseguiu conversar com o pai dela que ela conseguiu o pai não aceitava e o fato do pai ser fã da Fabi Atleta minimizou esse impacto que poderia ter sido ou melhor aproximou os dois e está tudo bem e fica tudo bem no final das contas essa era a frase que eu gostaria de ter ouvido quando eu tive as minhas dúvidas cara vai ficar tudo bem não vai ser fácil não vai ser simples construir um pensamento não vai ser simples se enxergar nesse mundo se reconhecer nesse mundo mas vai ficar tudo bem está tudo bem quem está do seu lado está do seu lado quem não está está tranquilo um dia vai estar ou um dia vai te reconhecer enfim acho que a gente mas ainda assim é pouco acho que eu falei aqui apenas de uma situação de Osasco ainda assim é pouco acho que não dá para a gente apenas falar sobre LGBTQIA+, no mês do LGBTQIA+, não dá para a gente falar de orgulho gay quando tem essa data não dá para a gente falar de forma pontual acho que tem que ser um assunto recorrente proporia inclusive coisas debates conversas para a gente evitar esses discursos especialmente dentro do esporte a gente viu há pouco tempo sair uma discussão onde um atleta inclusive foi mandado embora do time por uma por uma frase que mata pessoas por postar coisas que matam pessoas e não é apenas e que no país é crime isso é crime enfim que a gente pudesse ampliar essa conversa e que a gente pudesse ter de fato a confederação envolvida um pouco mais nesse debate querendo participar disso mais profundamente eu acho que seriam paliativos importantes também destacar que seriam paliativos mas eu acho sempre ações importantes que contribuem para o debate sim gente estamos todo mundo aqui íntimo já então a gente precisa de cerimônia olha a gente já está chegando aí já estamos ali no limite estourando tem algumas perguntas aqui a gente vocês conseguem responder ainda umas duas perguntas pode ser então vamos lá vocês vão deixando eu vou indo embora olha o Johnny fez um comentário aqui o Johnny Avila bem interessante mas depois tomamos no geral as rédeas da nossa própria vida e seguimos mas temos que lembrar também do etarismo que se impõe hoje aos gays velhos é um tema bem importante falar de LGBTfobia e etarismo também então se você alguém quiser comentar sobre seria interessante Johnny esse é um dos assuntos mais urgentes que a letra G precisa discutir existem muitos 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 assuntos sérios dentro da letra G né um deles é uma epidemia e aí fiquem à vontade para jogar no Google né esse é um dado estarrecedor do que está acontecendo com a população gay masculina no mundo que é uma epidemia de uma coisa que os intelectuais estão chamando de chemsex sexo químico que são esses movimentos gays que estão experimentando com drogas sintéticas perigosíssimas que estão criando realidades onde só é possível ter experiência sexual com grandes doses de droga e esse é uma epidemia de saúde pública saúde pública então esse é um assunto que a comunidade vai precisar debater com seriedade e o outro é sobre esse tipo de padrão de beleza né que reduz o gay a ideia de juventude é impossível que haja um gay velho sem que ele se torne imediatamente alvo de chacota de piada de ridicularização né os termos para gays idosos cacura e maricona então não tem é sapatia é então é pensar que não tem um termo de reconhecimento cara essas pessoas que sobreviveram essas pessoas que estão aqui as que lutam tá porque as que se enfiaram num terno numa gravata e fingiram ser heterossexuais e constituíram família foda-se elas mas as que lutaram para que a gente estivesse aqui meu anjo a gente tem que tirar o chapéu né a minha geração de drags nossa a Márcia Pantera Silvete Montila Marcinha do Corinto é a Léo Áquila o que essas drags fizeram de luta né é então o que eu tô tentando dizer é não há dentro da 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 ideia e aí eu acho que é muito menos por exemplo as lésbicas eu acho que isso afeta muito menos a comunidade afeta porque é cultural né é proibido envelhecer o que a indústria de cultura nos diz meus anjos minhas anjos outro dia eu liguei no Grace and Frankie o seriado da Jenny Fonda na na Netflix gente a Jenny Fonda tá mais nova que eu a bochecha dela é aqui de preenchida ela não tem uma linha no rosto o rosto dela não mexe é proibido envelhecer as pessoas mais velhas que aparecem na mídia elas estão se tornando experimentos ambulantes da indústria de cosmético da cirurgia de cosmético você não pode mais ter linha no rosto e qual é o mercado interessado por trás disso quanto que custa uma merda de preenchimento uma ampola de botox pra pôr aquelas bocas que depois você fica parecendo sei lá o trem fantasma mas é proibido então isso é uma cultura tá dentro do nosso tempo histórico e aí ela se reflete de forma diferente em corpos diferentes né então como é isso dentro da letra ter né como que pessoas trans vão lidar com a terceira idade e aí o primeiro dado que a gente precisa contar pra vocês é esse que o Fabio pontuou a gente tem pouca informação porque o João Nery chegou na terceira idade sabe porque a gente tem poucas travestis históricas que chegaram lá a Miss Biá chegou na terceira idade é quando a gente vai vai olhar o moinho de moer gente os nossos pulam pulam pra fora porque é uma existência de dor e sofrimento assim é de onda então voltando lá pra pergunta era Johnny Davila? isso Davila Davila voltando pra pergunta do Johnny Avila esse é um dos assuntos mais sérios que as pessoas vão precisar lidar e não são só as LGBT é que nas LGBT isso fica ainda mais explícito e aí envolve são pessoas que perderam sua família foram postas pra fora é que não vão constituir um modelo hegemônico de família papai, mamãe, filhinho são raras exceções que vão pra esse lugar então a velhice se a gente entende a velhice como o lugar em que a gente precisa de cuidado como na infância né a infância a gente precisa de cuidado a velhice a gente precisa de cuidado o que que vai acontecer com essas pessoas é que não são cuidadas pelo Estado que não são cuidadas pelas instituições de família etc, etc então eu acho que o John canta uma bola acertadíssima e são pessoas que seremos nós daqui a pouco né então o que a gente precisa tá muito atento daqui a muito tempo daqui a muito tempo né eu nasci eu nasci em 2000 e Fabi passa rápido viu você sabe que uma das coisas que que me moveu depois das eleições foi justamente pensar das eleições presidenciáveis da outra anterior foi tipo pensar nessa importância da micropolítica né do que que a gente pode fazer por nós né e eu tenho eu tenho trabalhado como voluntário numa ONG que chama Eternamente Sou que é uma ONG justamente que é um centro de referência pra pessoas LGBTs acima de 50 anos sim né e eu acho que uma das grandes questões ali é essa oportunidade da convivência essa oportunidade da troca de experiência entre iguais pessoas pessoas que tem o mesmo o mesmo tipo de vivência o mesmo tipo de dor o mesmo tipo de exclusão na sociedade né e acho que uma das coisas que é muito relevante por exemplo do papel de uma ONG como essa é que ela mobiliza a política pública principalmente pra falar sobre a questão da saúde né porque quais são os problemas relacionados a uma sexualidade LGBT acima de 60 de 70 anos né assim são corpos que continuam sendo corpos transantes né e que isso às vezes é esquecido eu acho maravilhoso a vice-presidente atual da organização adora ela é uma mulher de 70 e ela fala assim eu eu pego as novinhas sabe tipo eu eu tô na pista eu eu não não tô parada no tempo sabe então acho que eu queria comentar isso assim essa essa importância de a gente descobrir outras possibilidades de velhice né porque uma coisa que era muito comum era ainda é comum as pessoas voltarem pro armário né porque elas estão isoladas sozinhas sem sem a família sem um grupo de amigos e daí às vezes pra ela conseguir voltar a viver naquele ambiente familiar que você tava falando elas precisam deixar a identidade a luta que elas tiveram as coisas que elas viveram né sim sim o Divinas Divas da Leandra Leal ele é um um dos filmes mais bonitos é é sobre LGBT idade que o Brasil produziu porque ele fala ele escuta ele fala com ele fala sobre ele escuta pessoas trans que chegaram na terceira idade e que eram artistas e que se mantiveram artistas e que então tiveram que lutar contra tudo e todos né a gente tá falando do Brasil gente viver de arte nesse país que que deixa o museu nacional pegar fogo é viver de arte nesse país é que deixa a exposição ser invadida por 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 lunático é a gente tá falando de uma guerra olha eu canso só de falar mas enfim e aí esse filme é muito lindo porque ele ele fala sobre isso sabe depois dos 60 a gente ainda sonha a gente ainda sente a gente ainda sabe a gente ainda deseja é e só que a gente para de aparecer né os espaços de socialização eles vão ficando cada vez mais restritivos pra nós né é uma doideira ai gente olha vamos vamos quer mais uma última ou já quer vamos encerrar eu tô de boa gente então eu vou me dar uma pergunta aí quem tiver pronto que receba é a pergunta revolucionária essa daqui tá é da Duda Maia como acabar com o sistema com que políticas podemos desfazer essas contradições do sistema Duda integre um movimento social conheça conheça e construa um partido que está falando sobre isso essa resposta nunca pode ser dada por um indivíduo a Rita não vai te dizer a Fabi não vai te dizer o Rafa não vai te dizer e o Jonas não vai te dizer a nossa equipe de Libras não vai te dizer porque essa resposta é dada em coletivo por uma classe a classe que tá interessada em mudar as coisas então a minha resposta pra você é se essa é uma pergunta faz a próxima onde estão essas pessoas como eu me junto com elas como eu invisto energia nesse processo e nesse projeto e eu posso te garantir que o que não falta é trabalho pra gente fazer minha irmã Perfeito viu Rita essa é a sua colocação né às vezes a gente fala muito né mas a gente precisa agora de ações né então o Rafa acabou de falar um trabalho social que vai lá você dá um pouco da sua energia né da sua essência pra ajudar e acolher outras pessoas então começar a participar de se doar né de colocar nesses coletivos eu acho que a gente precisa parar de falar um pouco mais e talvez um pouco mais de atitudes na nossa comunidade já vai ajudar bastante né então vamos caminhar pro final Rafa tudo bem claro então fiquem à vontade pra fazer suas falas finais tá bom e se despedir do pessoal fiquem à vontade pra escolher quem quer começar bom eu vou começar porque ela encerra sempre de forma magistral então eu vou deixar ela ela encerrar meninas primeiro queria dizer que é um prazer enorme eu acho que o Sesc faz um trabalho extremamente necessário não ia ser diferente nesse mês e nessa temática sempre com muito cuidado tratando as coisas com seriedade trazer a Rita e estar ao lado dela é nossa pra mim motivo sim de orgulho por ouvi-la por compartilhar uma mesa mesmo que virtual vocês dois aliás um dos gestos mais nobres que eu disse aqui no início foi trazê-los pra esse debate e tão assertiva como sempre a Rita é de também ouvi-los então dizer que um prazer enorme mais uma vez a luta ela é difícil a luta é dura mas saber que a gente tem pessoas caminhando e outras que caminharam tanto e sofreram tanto pra que a gente estivesse aqui falando com um pouquinho mais de esperança sobre o futuro e sim infelizmente a gente precisa ter esperança apesar dos pesares dizer que sem diversidade a gente não tem democracia num mês onde a gente está se aprofunda mais nesse debate eu espero que não se restringe apenas a esse mês de junho mas que a gente consiga ampliar cada vez mais a nossa voz eu acho que vocês fazem de verdade um trabalho extremamente necessário amplo sério e eu queria agradecer ao Sesc mais uma vez eu sempre digo o seguinte o Sesc nunca faz a mim um convite ele faz uma convocação então eu ajeito a minha agenda eu fiz de tudo pra tentar estar no sábado lá que era uma atividade presencial e que eu tenho certeza que ia ser lindo como sempre é mas infelizmente não deu eu acho que o mínimo que eu que eu posso devolver me ajustando aqui de alguma maneira pra estar presente nas atividades do Sesc e obrigada mais uma vez a vocês que tiveram conosco aqui por ter a paciência de ouvir ouvir é nobre é um gesto nobríssimo a gente fica do outro lado ali consumindo conhecimento o que quer que a gente tenha dito aqui de alguma maneira contribua pra vida de cada um de vocês é prazeroso demais gente olha de verdade obrigada 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 e até o próximo encontro aí maravilhosa Fabi maravilhosa 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 então eu vou fazer minhas muitas palavras da Fabi dizer que foi um prazer dizer que eu tenho muita gratidão ao Sesc por organizar isso dizer que assim como Fabi pra mim Sesc é negócio sério assim exatamente como ela chamou aqui eu sou igualzinho em inglês Brasil me chama que eu vou chamou eu tô lá meninos Rafa e Jonas espero que vocês entendam a importância que foi vocês fazerem do jeito que fizeram isso aqui pra que isso aqui não virasse mais uma coisa que poderia ter virado né como a gente vê virar em outros lugares então também acho que agradeço o Sesc por ter vocês aí dentro isso é muito importante moçadinha acho que de encerramento a última coisa que eu quero ah e agradecer a galera de Libras foda maravilhosa ótimo ótimo muito bom ótimo ótimo vocês são vocês são vocês são gente né porque duas doidas desinvestadas falando mais as gay aqui embaixo é só Deus sabe como é traduzir essa galera então o que eu gostaria de dizer pra encerrar além da dona Fabia que esse abraço já tá apenhorado igual igual que a Tabata Maral fez com as nossa casa é esse abraço tem que acontecer eu vou cobrar ele com juros eu quero terminar lendo sou professora de literatura um um trechinho do Hemingway que é um um autor estadunidense muito importante é o Hemingway tem uma citação que é a ele atribuída que seria a seguinte uma pessoa pergunta a outra quem está no seu lado nas trincheiras a outra responde isso importa mais do que a própria guerra é a Fabi falou né a luta é longa a luta é dura mas existe uma coisa chamada camaradagem que mantém a gente de pé não importa o tamanho do inimigo não tem nada mais importante do que saber com quem a gente pode contar na hora que a luz apaga a música acaba a festa vai embora e agora José e e quando a gente encontra os nossos não mexe comigo que eu não ando só é precisa de muito é nós que voa bruxona precisa de muito pra derrubar a gente então bora bora seguir no Pererecona e certas pessoas vão parar na lata do lixo da história a gente vai vencer bom eu queria também dizer que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês eu queria também poder abraçar vocês eu tenho o privilégio de poder abraçar aqui o Jonas agradecer muito o Jonas por essa oportunidade porque foi uma iniciativa também dele que a gente pudesse ter esse encontro aqui e eu fico muito feliz também de eu estou no Sesc há muitos anos mas eu estou no Sesc Guarulhos há quatro meses e assim foi uma alegria muito grande poder me reconhecer em mais alguém aqui dentro desse espaço então eu fico fortalecido em ter um colega de trabalho tão incrível e que proporcionou uma oportunidade como essa Fabi cuida aí da sua criança que você comentou com a gente nos bastidores também que está aí com você foi uma alegria poder te conhecer melhor um pouco mais sobre o que você pensa sobre várias coisas dona Rita um chazinho agora por favor se cuida avisa aquele menino Guilherme que outro dia eu mandei uma patinha num aplicativo lá pra ele pera 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 eu não eu não uso o aplicativo viu você foi você foi enganada você caiu no golpe caiu no golpe amiga caiu no golpão se você quiser falar comigo me manda direct no instagram boba combinado bem gente primeiro agradecer o Rafa também que chegou aqui pra agregar a gente sabe que em todos os ambientes é bom a gente ter pessoas com as nossas características com os nossos jeitos com o nosso jeito de pensar de agir então é sempre bom ter essa construção e agradecer a Rita a Fabi pela oportunidade de aceitar o convite que a gente fez a vocês e de também nos nossos bate-papo informal nos incentivar a ser a gente mesmo e ser natural porque é isso que a gente precisa é de naturalidade a gente não precisa criar essas caixinhas a gente precisa sair dessas caixinhas e obrigado por essa oportunidade de deixar a gente voar que nem borboletinha então pra gente encerrar eu também preparei aqui um texto de encerramento assim como o mundo gira as pessoas também giram ou seja as pessoas também precisam mudar e evoluir no universo tudo cresce tudo se expande e por sermos seres cósmicos nós também precisamos evoluir devemos buscar harmonia assim como a natureza pois também somos seres naturais o rio não corre contra a correnteza chegamos a um momento social e histórico que comportamentos antigos não são mais aceitáveis se ao falar você fere desrespeita discrimina o outro isso não é opinião todas todas e todos tem direito a vida tem direito a ser quem são e não quem a maioria é o que o outro quer que a gente seja a diversidade não é um problema é uma solução sem diversidade não há complexidade e evolução o diferente te ensina a aprender e a respeitar e admirar não basta ser antirracista não basta ser racista é preciso ser antirracista não basta ser anti LGBT você precisa ser anti LGBTfóbico esse prefixo parece tão pequeno mas faz muita diferença o seu direito é o meu direito o seu dever é o meu dever todos devem ter direito de amar quem quiser e todos devem lutar para amar quem quiser chega de sofrer precisamos transformar as vergonhas as humilhações em orgulho transformar a omissão mas não é comigo em resistência em ação e em transformação para que não seja uma sociedade para alguns mas para todos por isso o SESC tem um papel tão importante preconizar a diversidade de todos os seus âmbitos não só em mostrar mais do mesmo mas de falar que somos plurais que somos diversos e há espaço para todos parece que tudo está difícil que tudo está perdido mas as coisas estão mudando e mudarão mais cada um fazendo seu papel nós chegaremos lá e como diria Belchior tenho sangrado demais tenho chorado para cachorro ano passado eu morri mas ano que vem a gente não morre então desejo a todos vocês uma ótima noite e um beijo emocionado no coração de vocês fofo lindo obrigado acabou ai cansei e um beijo emocionado e um beijo emocionado vai te ver